E eu tô com uma parada que eu tô querendo sempre achar um assunto pra falar o mês inteiro do assunto. Todo início do show eu falava sobre esse mesmo assunto. E esse mês eu escolhi cinema. Você lembra o seu primeiro filme que assistiu? Quando era... Dragon Ball. Dragon Ball? No cinema? Aquele... Porra, tu era nerd das antigas, né? Lá de trás. Tu não era dos nerds? Tava passando. Tava passando e você foi. E foi o primeiro? E quem te levou? Meu vizinho. Teu vizinho? Caralho, foi... O que é isso? Vocês não têm vizinho, não, gente? Vocês dão culpa vizinho. O que vocês fazem pra vizinho que vocês estão traumatizados com o vizinho? Aí deixa o rapaz ser vizinho dele, ué. Ele era da tua idade ou ele era mais velho? Da tua idade, ó. Da idade. Ué, e aí vocês foram os dois quantos anos? Uns 12. Uns 12. Pô, demorou um pouquinho até pra ir no cinema, né? Não foi tão cedo. Não, demorou assim, porque às vezes a pessoa começa... Você achou graça, filha da puta, né? Você foi com quantos anos pro cinema a primeira vez? Acho que com cinco. Com cinco. Qual filme tu viu? ET. ET? Não era o espelho, não? Não, brincadeira. Não, brincadeira, pá. Vocês são filha da puta, né? Deixa o rapaz, gente. Tô brincando. Ah, sabe esses rumores que humilham os outros? Você já foi nesse show? Você foi pra rir, sacou? Você tá cheio de problema na tua vida. O carro bateu. Você foi pro volar? Volar pra me extrair. Aí você paga o ingresso, o maluco fala... Ha, ha, tá Uber! Assim, olha, eu acho. Fico humilhando o trabalho dos outros. Não é a minha, entendeu? A minha ia conversar com quem tava afim de conversar. Qual foi o primeiro filme que tu viu na tua vida? Não lembra? Tu não lembra a primeira vez que tu foi no cinema? Nossa, que criança. Que criança. Vamos, 20. Doze anos? Ah, não, tudo bem. Daí sim. Doze anos, sim. E o... Era melhor ter que ir ver carros. Sei lá. Titanic. Ah, é mesmo? Foi noventa e sete isso, noventa e oito? Eu lembro que eu tava no segundo ano, no segundo grau. E eu lembro que... Só se falou disso, né? Foi tipo a Barbie agora. Foi o Titanic naquela época, né? Só que o final mais triste, possivelmente. Mas todo mundo gostou. Você gostou do Titanic? Viu mais de uma vez? Tinha um negócio da pessoa vir duas, três vezes? Você viu umas cinco vezes? Por isso que o cara fica rico, o Cameron. É a primeira vez que tu vem no meu show? Aí, tá vendo? Mas tô perdendo pro Titanic ainda. Então, você sabe que você tá em débito comigo. Tu gostou do Titanic? Tu viu do Titanic? Uma vez. Uma vez? Mas quantos anos você tem? Trinta. Trinta, porque a galera que viu na minha época, viu quatro, cinco vezes quando saiu o Titanic. Foi um sucesso o Titanic, né? Quem é da minha época que lembra disso? Não é da minha época? Não, tá bom. Tu viu até o Marcelino Põe e Vinho no cinema. Nem veio com... Viu mesmo, viu mesmo. Não veio com esse papinho aí, tá? Hã? Chorou no Marcelino. Quantos anos tu tinha no Marcelino Põe e Vinho? Quantos assistiu? Ah, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia, mas... Adorei, adorei. Alguém viu o Titanic? Começou com o Titanic também? Claro, assisti. Todo mundo assistiu, principalmente os caras que tentaram chegar lá perto esses dias. Uma lata de Huffles. E aí eles acharam que era uma grande ideia. Era melhor ver pela tela. Tem coisa que é melhor ver pela tela. É tipo Animal Planet. Sabe? Quando eu vejo um leão comendo uma zebra, eu falo, pô, legal saber, né? Mas eu não quero estar lá sentindo o cheiro disso, né? Avatar. Alguém gostou do Avatar novo? Estou bom? Estou bom. Vocês gostaram do primeiro? Muito. Vocês gostaram do primeiro? Eu sempre entendi. Eu sempre achei que a pessoa ficava falando assim, ah, meu, o primeiro Avatar é o melhor. Saiu o primeiro Avatar. Nossa, que filme campeão de bilheteria. Eu achei um filme bem mais ou menos assim. Eu acho que tinha vários filmes. Você não acha vários filmes melhor? Teve o que eu vi que chamava Três Pau em Ação, Cu a Perigo. Esse filme... Esse filme era muito melhor que a Bata. Eles conectavam coisas também. Com pessoas. Era outra história. Mas tinha uma hora que a pessoa entrava dentro do corpo da outra muito profundamente. Alguém assistiu, começou com filmes nacionais? Acho que foi o primeiro filme. O filme que você viu? Algum do Didi. Do Didi. O Didi é um... Ninguém sabe dizer qual é o filme que viu, né? No cinema. Do Didi, o Fantasma Atrapalhão. Não é a primeira pessoa que eu escuto. Olha lá. O Vina também, o Fantasma Atrapalhão. Simão, o Fantasma Atrapalhão. Grande Simão. Mais alguém, Simão? O que tu achou dele na época? Incrível. Quantos anos tu tinha? Ah, eu acho que seis. Ah, seis é incrível qualquer coisa, né? O aluno tinha que cagar no cinema na tua frente pra ficar ruim esse filme pra acontecer há seis anos. Casamento dos Trapalhões. Eles casaram? Parece que sim, né? É, sim, sim. Uma noiva pros quatro, né? Uma noiva pros quatro? Olha o Poliamor aí. Atrapalhões na vanguarda, parceiro. É isso aí, hip city. Pô, depende de nós, né? Vocês viram esse dia do Netflix que tem o Sheldon jovem? Por que que tem o Sheldon jovem? Tá assistindo? Tá desempregada, querida? Como é que tá... Como é que tá deu tempo livre? É boa? É boa? Qual uma série que foi filha da puta que o final decepcionou muito? Game of Thrones? Puta. Mas é que era foda não ter o livro, né? E o cara tem que tirar do cu dele a história. Puta. Do nada o dragão fica bom. Olha as ideias do filha da puta, tá ligado? Como é que o dragão não escamuzou? Olha que vem aqui, filho. Não, o Snow tinha muita sorte. Não tinha mesmo, né? O doitado, cara. Puta. Eu tenho certeza que aquele rei loirinho... Sabe aquele rei loirinho, filha da puta? Aquele lá? Joffrey. Eu tenho certeza que o Joffrey, ele fala hoje em dia sobre meritocracia. Mas eu tenho certeza... Ele tem uma cara de playboy, aquele desgraçado. Puta Faria Límera. Pra dar um coletinho pra ele, sem braço estufado. Aquele rei. Eu imaginava. Vem ela de dragão e ele de patinete do outro lado. Puta, playboy. Vai investir na Bovespa e não me enche o saco, menino. Eu gosto de um dos Cipsons também, que o Homer olha pra cima e fala... Eu nunca falei com você, eu nunca pedi nada. Eu não acredito em você, mas eu tô desesperado. Me ajuda, superman. Nota 10 é essa também. Eu tô nessa investigação de filme, eu acho que o primeiro filme que eu assisti foi... Foi lua de cristal da Xuxa. Também? Olha que interessante. A gente gastou a nossa primeira ficha de um negócio pra vida toda, pra ver o Sérgio Malano de cavalo. A gente foi nessa. Olha a nossa cabeça na época, assim, né? É muito, muito, muito começar por baixo, né? É tipo começar a vida sexual com tijolo, assim. É tipo... É muita tristeza. Nossa. História sem fim. É aquele do cachorrão, que era um dragão cachorro? É. Pô, esse filme era bonito. Eu não entendia nada, mas ele era bonito, né? Eu só ia assistindo, assim. Ah, que bonito? E no final eu não sei nada. Eu nunca entendi esse filme. Eu acho que era pra criança drogada. Não pode ser pra criança normal, aquele filme. Me fala outra série que acabou mal. Breaking Bad. Não, que isso, rapaz? Ih, vai dar briga. Segura a galera. Não, vamos ouvir. Seu nome, querido? Qual é o teu nome? O Matheus. Puta, ninguém assume mais. A série é boa demais, aquela série. Ninguém tem coragem de falar mal. Eu adorei Breaking Bad. Eu só não vi aquela do advogado lá, toda. Eu vi a primeira temporada. É boa? Vale a pena seguir? Não conseguiu acabar? Não conseguiu acabar? Não. Mas tu terminou o Breaking Bad e continuou o Breaking Bad? Não, mas deu e não deu. Não deu? Mas tu não gostou nem do final do Breaking Bad, mas continuou mesmo assim. Tu era? Caralho, o maluco votou duas vezes no Bolsonaro, isso aí. Sabe? É o cara que... Tô comendo merda, mas vou seguir. Conchada de bosta. Puta, fome de poder. Aquele, depois do Birdman, aquele ator lá que fez o Batman, como é que é o nome? Michael Keaton. Muito obrigado. O Michael Keaton. Esse nome é meio estranho mesmo. Eu acho que eu sou dislexo pra nome em inglês, sabe? Que eu... O Michael... O Michael Keaton. Minha avó traduz assim. Minha avó traduz... Não é a avó que faz assim. A avó, ela fala... O Michael Keaton tá no portão. E fala... Mas eu vou te avisar que o pessoal vai jogar bola. Ele, o Michael Keaton. A Bigi de Badu. Me diz uma coisa. O fome de poder é sobre a história do McDonald's. Eu vi esse filme, eu achei o cara um cuzão. Que filha da... Deu vontade de eu não comer mais no McDonald's. É porque o quarteirão é muito bom. Aí ele me demoveu da vontade. Mas tem uns restaurantes depois da pandemia que eu não fui, não. Os filha da puta que ficaram enchendo o saco pra abrir na primeira semana. Eu já... Madeiro. Nunca mais fui. Tô triste de não ir no Madeiro. Até porque eu gostava do palmito, pupunha deles. Tô com a saudade daquele palmito, pupunha. Aquela academia, como é que chama? Smartfit? Nunca fui. Só mantive o mesmo posicionamento. Sacou? Tô sempre na vanguarda, então agora é dois vídeos por semana no meu canal. Domingo stand-up e quinta-feira é um bagulho doido. Vem conferir.